Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Rokan e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, o bagulho tá insano. Nós faremos a entrevista com o Sr. Goldenberg e irá acontecer uma surpresa e nem eu sabia. Faremos outra missão para o McCarrie, aquele policial corrupto, mais sujo. Mas ele é irmão da Kate, né? Então nós temos que relevar e ajudar o maluquinho, porque a gente quer conquistar a Kate. E nós recebemos uma ligação do Peck para sair com a Kate. Ele nos passou, o próprio irmão maluco passou o telefone da Kate para nós. Fique aí, não saia daí, cara. O episódio de hoje tá insano. Bora pro Viiiir. Bora lá pegar a missão do advogal, viz. Local da entrevista. Sim! Cadê o táxi, boy? Esse carrinho aqui, bicho. Eu só não vou... Tóxi! Bora, velho. Quero pegar o táxi. Dá licença! Me leve a minha entrevista, velho. Fala, meu povo. Vai lá no advogal, viz. Corre! Eita, esses caras têm... têm problema, velho. Opa, pessoal. Eu me atrasei. Que horas são? Há 15 minutinhos, porra. Atrasei nada. Última entrevista. Opa! Vai para a recepção. Cadê a recepção? Opa, velho, velho. Fala, meu bom. Tudo bem? É, sonicoso. Prazer. Prazer, velhinha, idosa. Outro guarda ali. Como assim, velho? Ele tem que estar disponível. Ok, ótimo. Dê-lo que virem para a minha oficina. Bora lá. Bora, moça. Chega a recepcionista até o escritório de Roperboro Goldenberg. Fala assim, ô, você parece com aquele cara lá, velho. Vocês são irmãos? Ah, que gracinha. Ah, tá. Que gracinha. Ah. Opa. Cai não, moça. Cai não, moça. Bora, velho. Bora. Que boca é essa, mulher? Mais ideia. Fala, patrão. Como é que você está? Tudo bem com você? Eu, né, velho. Quando estiver pronto, levanta-se e aponte sua arma para a Goldenberg, que é para levantar. Peraí, você está me incomodando. Vem! Pô, eu não sabia que a granada explodia, não, bicho. Corroca, velho. Pela terceira vez, essa missão... Ih, que pau, velho. Eu tenho problema. Eu tenho problema, velho. Eu não sabia que a granada explodia. Eu ia mandar ele a granada, né, velho. Ele me dá pasta na mão. Eu ia pegar a granada e explodir ele. Conforme o combinado, eu tinha que matar ele, né, velho. Para, Zé. Você não quer cliente, não, porra. Eu tenho problema, velho. Eu tenho problema. Mais um poste para a prefeitura de Liberty City. Olha, eu não posso fazer barulho. Não, eu tenho que meter a lombida. Toma aqui a lombidona, velho. Você até bugou, meu irmão. Recupere os arquivos. Peguei. Leva os arquivos para Francis. Senhora, a entrevista está acabada. Pode chamar o próximo candidato, que o doutor Goldenberg está livre. Fala, meu bom. E aí, ó. Beleza. Senhora, aconteceu tudo bem lá. Muito obrigado pela sua recepção. Até a próxima. Vá, moleque doido. Acabou-se. E aí, vamos pegar um taxizeiro aqui, ó. Taxi! E vamos para o nosso destino. Show. Chegamos. Ah. Para o McKinsey lá, para o McCarry lá, bicho. Vamos entrar, então, lá no McCarry. Vai, McCarry. Recupere seus arquivos, boy. Oh. Yeah. Kate lá, velho. Me apresenta aí, velho. Se o Peck não quer deixar, bicho. Eu dou uma... Eu dou uma cota. Cota. Peace at last. I feel cleansed. You silenced Goldberg, too, right? I don't need to worry about him. Sim, senhor. Oh, music to my ears. A weight has been lifted. Here's your payment. É nóis, Mr. McCarry. Oh, louco. A milão só é isso, bicho. Repeti a missão três vezes para você só me dar uma milão, velho. Porra, velho. Vamos agora fazer a missão do... Rain. She's the Neville. As noites de Holland. Sure, Ma. Sure. I've always been a good boy. You know me, Ma. Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about packing. Listen, Ma. I've got to go. Love you, too. Good to see you. I'm sure. É nóis, Francis. Yeah, you know, it's funny. But I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. To make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better. By any means necessary. And you? What do you want? Eu quero dinheiro. I want to get paid. Sure. Yeah, sure you do. So, listen. I got something I need you to do. Conte mais. This is the last time. Of course. Some drug dealer is hold up in a tower block in East Holland. This scumbag has been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that a police work? Easy as a pie. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake up! Excuse me? The guy's guilty is sin. He is sin. Pfft. But, it'll take me a year to get the evidence. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? How much? Good money? Uuuh. Two G's. You mean five? You know. If someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls and brains, I'd say he was about right. Ah, okay, you gotta deal. How much do I have to tell you about me? Let's go to Valchiti. It's nice. Let's go to this drug dealer. This traffic police. Follow us for the project in Holland Lest. Take it easy. Yo! Yo! Go to the destination. Where to? Where to? I'm going to the destination. Because the goal is to be marked for home, right? I'm going to the house now. Okay, okay. Chegamos ao objetivo. Micão, já saca aí aquela boa, meu bom. Throw safe. Chega aí. Deve estar no segundo andar. Todo mundo que eu vei aqui provavelmente deve trabalhar pra ele. These projects all got the same layout. A staircase leading up on either side. Try to get off the ground floor before getting violent. Violent? Me? Yeah, you. Remember, you're doing a real service for the community by getting rid of this scumbag. Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny. O Manny. O Manny. O Manny. O Manny. O Manny. Saudades do Manny. Ué, dá pra ver ele daqui? Pô, tá de brincadeira, né, velho? Pô, tá de brincadeira. Cadê? Quem é que tá atirando aí, bicho? É aqui que sobe, né? Clarence! Você está ferrado, velho. Ele tá aqui ou ele subiu? Subiu, né? Subiu pro terceiro? Acho que ele tá mais acima. Acho que ele tá mais acima, né? Ai, final da banho. Pô, ele pegou de, 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 de pregnauvis aqui, bicho. Tem até que pegar o kit médico aqui, velho. Oh. Ai, ai. Oh. Vai pra dentro mesmo, ó. Ó, até a polícia, velho, tá atrás de mim, velho, policial. Fica de boas aí, bicho. Oxe, como assim, velho? Ele tá acima, velho. Mais acima? Pô, você tá escondido aí atrás, boy? Você tá escondido aí atrás, boy? Ih, Clarence, qual que é a sua, meu irmão? Saia caminhando se quiser poupar a vida de Clarence. Descida o destino de Clarence. Se ele falou que ele vai sumir do mapa, então vamos, vamos deixar o maluco de boas, velho. Você já se livrou do Clarence, agora nós livres-se da polícia. Aí tá fácil, né, velho? Aí tá fácil, né? Aí, Nicão, agora o bagulho vai pegar. Cara, deixa eu ir lá pro outro lado, porque... Tem menos polícia lá, né, velho? Caraca, maluco, tá cheio de policiais lá embaixo. Deixa eu pegar minha subzinha aqui. Ok. Ok. Oi, 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 oi. Nicão, sai daí. Pula, velho. Pula, Nicão. Tem a porta do lado ali, Nicão. Ah, Nicão. Corre, 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 corre. Oi, tem o coxinho atrás. Dá licença, velho. Deixa eu entrar aqui. Entrei, Nicão. Ah, corre. Deixa eu pegar esse sabrezão aqui, bicho. Partiu. Nossa, que dá fuga, boy. Que dá fuga, rapaz. Você tá me tirando? Que é pilotão de fuga, velho. Dá licença. Aí, Nicão, saiu da visão. Aí, pai, agora é só sair da bolinha, velho. Easy. Cara, essa polícia aqui do GTA IV, ela é muito fácil de sair, velho. De escapar. Ó, saí da bolinha. Aí, agora a gente vem aqui, ó, pro meio do parque. Faz a boa, bicho. Deixa eu dar licença. De boas. Pronto. Coupamos a vida do maluquete lá? Ele tá safe, velho. 3, 6. Zero aqui, boy. Você não precisa se preocupar com o Clarence mais. Você fez uma boa coisa, Nico. Esse garoto era meio maluco. Ele também tinha uma língua no seu, sempre falando dele fora da corte, E aí, rapaz, eu acho que a gente fez a coisa errada, porque... Porque o maluquinho, ele falou que fala demais, velho, na corte, justamente pra incriminar as pessoas. Será que foi uma boa a gente deixar ele vivo? Eita, velho. Aquele primeiro maluquinho lá, ok, né? Porque era lá o patrão do Mikhail que fazia as besteironas dele. Mas esse maluquinho aqui... Sei não, hein, boy. Vamos chegar aqui na missãozinha do... Do Amy. Vamos conhecer melhor o do Amy. O do Amy era pra gente ter feito a missão dele 10 mil episódios atrás, velho. Só que filha da mãe do... Da... Da bichinha, ele nos chamou ali, velho. Quem tá me ligando, velho? Pecky! Fala, Pecky! Nico, cara, eu não sou uma pimp ou nada. O que você está falando, cara? Eu estou dizendo... Você vai levar minha irmã, Katie, para uma bebida ou algo? Ela não vai sair muito e ela não vai em contato. Nós começamos a se preocupar. Ela gosta de você, apenas como amigos. Eu vou enviar você o número. Eu vou lhe dar uma chamada, cara, mas... Eu não acho que ela vai me ver. Eita porra, menor. A gente recebeu a benção do irmão da Kate. E velho, o maluco mais malandroves aqui do mundo. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a missão do Amy. E a gente vai sair com a Kate depois. Finalmente o meu coraçãozinho começou a esquentar de novo. Ansiosos para sair com a Kate, meus amigos. No episódio seguinte, nós iremos sair com ela, cara. Se você gostou desse vídeo, deixe sua avaliação e seu comentário. E para continuar a receber sua dose diária de entretenimento, se inscreva no canal. Temos vídeos novos todos os dias às 11h30 da manhã. Conto com você no próximo vídeo. Valeu. Falou.